O Brasil é um dos países mais avançados quando a gente fala em rede social, a gente usa muito a rede social. Quando você fala em varejista, nem todo mundo ainda está nas redes sociais, eu acho que ainda precisa evoluir mais. Acho que até é pertinente, porque você tem que avaliar primeiro, ter um cuidado para poder cair na rede de uma forma bacana e não cair da rede. Para utilizar a rede social, você tem que cuidar do conteúdo, você tem que planejar, tem que monitorar, tem que ter gente bacana acompanhando sempre. E isso, se você não fizer e não levar a sério, pode ser muito ruim, mas não tem outro caminho, tem que estar lá. Sempre quando terminava a palestra, as pessoas perguntavam, tem um livro, tem um livro. E mesmo tendo o blog, o livro é a inspiração do blog, são os melhores posts, aqueles que foram mais comentados, tweetados e tal. Eu fiz um compilado e coloquei e ele traz uma novidade, que é o primeiro livro on-off para o varejo brasileiro. Ou seja, ele tem links e códigos, QR codes, que vai levar a pessoa com seu smartphone direto para o post no blog, onde ele vai ver material extra e muito mais conteúdo. Então faz essa integração do on e off. O algo mais está saindo aí agora no início de julho. O algo mais está saindo aí agora no início de julho. O algo mais está saindo aí agora no início de julho. O algo mais está saindo aí agora no início de julho. O algo mais está saindo aí no início de julho. O algo está saindo aí no início de julho. Obrigado.